Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu vou aqui fazer uma limpeza na caixa d'água, tá? Que a gente limpa ela de seis em seis meses, eu limpo a caixa d'água, né? Que é pra não acumular muita sujeira, né? E hoje cedo eu tava aqui, deu uma chuvinha e ventou bastante e eu só enxerguei lá de casa que o vento arrancou a tampa da caixa d'água, tá vendo? E daí nós já vamos fazer essa limpeza, arrumei um rapaz aqui pra me ajudar, nós vamos fazer a limpeza e já colocar essa tampa no lugar, né? Porque não pode ficar aberta a caixa d'água, ainda bem que ela caiu bem pertinho apesar do morro aqui, o vento não carregou ela pra muito longe, né? Ficou bem pertinho, eu vou mostrar lá pra vocês Olha só, gente, a paisagem daqui de cima Eita, mas é bonito, olha aí Olha só onde o vento jogou a tampa da caixa d'água, tá vendo? Ela já até quebrou um cantinho ali, gente Mas é danado, mas é assim mesmo E uma tampa dessa aqui é muito cara, gente A última vez que eu apreciei ela custava 3.200 reais só a tampa Vocês acreditam? Olha só O gado tá ali na sombra E agora nós vamos lavar a caixa d'água, viu, gente? Ela é um pouco alta Tem que pôr a escada pra entrar Aqui tá o Bené Que é o rapaz que vai me ajudar E eu vou tentar abrir aqui, gente Faz tempo que não abre aqui Pra descer a água Pra esvaziar um pouco Pra gente poder fazer a limpeza Aqui, ó, vocês estão vendo? É um registro Ele é um registro que você Deixa eu me ajeitar aqui, gente Tá vendo isso aqui? Ele solta essa parte aí Que é pra limpeza, viu? Pra gente fazer a limpeza mais rápido Então eu vou desligar aqui agora um pouco Pra gente tentar Olha só, gente Vou esvaziar ela todinha E daí Quando ela tiver mais ou menos pela metade Porque ela é 10 mil litros Quando ela tiver aqui uns 5 mil litros mais ou menos E 3 dá 5 mil litros Aí a gente fecha aqui E pula pra dentro dela Pra esfergar as paredes Com a escova Pra lavar bem lavado mesmo Nós vamos deixar ela lindinha Tá? Olha só Mas é uma pressão, hein, gente? Muita água Mas a gente tem que lavar, gente Porque vai juntando Acumulando sujeirinho aqui Ou também Não tem jeito E aí a gente tem que limpar mesmo, tá? O gato tá correndo aqui lá já Eles ouviram o barulho aqui da água E tá tudo correndo Eita Olha só, gente Que maravilha Tá aqui de cima Tudo verdinho A casa lá embaixo, tá vendo? O poço é lá embaixo Joga água pra cá, pra caixa E da caixa volta pra cá Eu já fiz até um vídeo aqui Eu já fiz até um vídeo aqui Mostrando direitinho Como é que é que é o funcionamento da caixa Olha só Eu amo ver isso aqui, ó Eu amo ver isso aqui verdinho Então tem que limpar Eu não consigo subir aqui na escada Pra mostrar pra vocês Eu tenho medo de machucar minha perna Mas daqui um pouco vai tá tudo limpinho Lembrando vocês, gente Que essa água aqui Ela vem do poço E entra aqui e vem pra essa caixa E vem pra caixa E daqui lá em casa Na entrada da nossa caixa d'água Que é a da casa mesmo Eu tenho dois filtros Esses filtros de lá Eu troco de 30 em 30 dias, gente Dois filtros Então eu troco eles De 30 em 30 dias Pra água chegar ainda melhor ainda lá em casa A água aqui, gente Ela é muito boa A água do poço é muito gostosa Até hoje Ninguém reclamou dessa água O pessoal Todo mundo que vem aqui Gosta demais da água Então é uma água muito saborosa mesmo Boa Muito boa mesmo Então é isso A gente tem que Cuidar da saúde da gente, né O máximo que puder Limpar a caixa Isso faz parque, né Eu limpo a daqui Limpo a lá de casa também Mesmo com filtro Não deixa, gente De acumular alguma sujeirinha, né Porque a água do poço artesiano Ela tem aquela sujeirinha Então não tem jeito Você tem que limpar mesmo Tá? Então é isso E A hora que tiver limpinho aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo limpinho, tá? A franta lá embaixo Não dá pra vocês Deixa eu puxar no zoom aqui Pra ver se vocês conseguem ver ela Não consegue não Ela tá lá embaixo Lá, gente Tá sentada lá Numa sombra Só olhando pra cá Com vontade de vir Mas ela tá com o rosto ainda inchado Eu falei pra ela não vir Ela queria vir Mas eu falei não, meu bem Fica aí O sol tá muito quente Mas ela queria vir Mostrar pra vocês Falei pode deixar Que eu vou mostrar Fica tranquila Aí ela tá lá Só olhando pra nós Ali tá o córrego, gente Ali embaixo Tá vendo? Ali é o córrego Esse mato todinho Que vocês estão vendo aí, gente É o córrego Que passa aqui dentro Da nossa chácara, viu? Que é o tranqueira Que é o córrego Chamado tranqueira Ele é um córrego Muito grande E a nascente dele É lá na fazenda Do meu sogro É acima da fazenda Do meu sogro Um pouco A nascente dele Estão vendo? Olha só Que coisa mais linda Pessoal Já fiz a limpeza lá Aliás Nós fizemos Eu e o rapaz Fizemos a limpeza Da caixa d'água E pra nossa surpresa A energia acabou, gente Não tem como colocar água Eu vou mostrar lá Enchendo a caixa pra vocês Mas não tem como, viu? Porque a gente tá Sem energia agora E eu desci aqui também Pra mostrar Onde que é o poço Pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui Onde que é o poço E onde que é a caixa d'água, tá? Pra vocês verem Mais ou menos a distância Eu sempre falo, gente Você que tem uma chácara Que pretende comprar uma chácara Ou já tem uma chácara E não tem um poço Gente, o poço é essencial Você comprou Você tem que fazer um poço Porque aqui no caso A gente tem o poço E tem também o córrego Gente, mas o córrego É... Não sei, eu acho muito Tem gente que cria porco solto Galinha, pato Tudo solto Os bichos vêm no córrego Igual o porco Se lameia Vêm no córrego Tem gente que não tem consciência, né, gente? Então a água do córrego Acaba sendo prejudicada, né? Por essas ações, né? Dessas pessoas Sem consciência Então, é... Por isso que eu falo Que é preciso a gente Cafar um poço Até para a gente ter Uma água mais saudável, né? Para a gente beber Para consumir, né? Em casa Então você... O poço é um invertimento, gente Não tem como fugir do poço, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês O nosso poço, gente Ele tem... Como eu falei para vocês Eu tenho um vídeo No meu canal explicando Não sei se é no meu É no da Fran Ele é um poço De 64 metros Ele dá 13 mil litros De água hora De 64 metros Desses 64 metros, gente Ele fica só 4 metros Para cima sem água Eu já... Eu tenho um litrozinho ali Eu coloco uma garrafinha Daquelas... De água mineral, sabe? Eu encho ela de água E marro numa linha E solto Aí eu... Daí eu vejo certinho A quantidade de água É 4 metros Sempre Não... Já medi várias vezes É 4 metros Não tem como dar errado, tá? Então, voltando no assunto Do poço É um investimento mesmo A gente tem que ter, tá? A gente... Aqui na nossa região Aqui É muito fraco de água No verão Então, se você não tiver um poço É perigoso Você... É o seu gado Passar sede No verão Porque Realmente aqui é muito seco Então, a gente tem que se prevenir Tem que ter o poço Igual Eu tenho o córrego aqui Mas o meu gado Não bebe no córrego, gente Eles vêm beber tudo aqui Tudo é nos bebedouros Eu já até... Eu só tenho uma beira de córrego Ali em cima Que é a parte que a gente comprou Por último ali do vizinho É... Que a gente ainda não Fechou o córrego Mas o próximo... O próximo serviço meu aqui Vai ser esse Eu vou cercar A beira do córrego lá O gado meu Não vai beber em córrego Vai beber tudo aqui na porta Nos bebedouros aqui, tá? Então, é muito bom Até pra proteger também o córrego, né? Porque A gente vê, né? Que ele seca Todo ano Esse ano ele não secou, gente Graças a Deus Mas ele ficou bem pouquinho A água ficou... Acho que ficou assim Um meio metro Tinha um lugar que tinha Um meio metro Correndo assim Mas quase secou Mas graças a Deus A gente tem uma... Uma moita bem grande ali De gameleira Que ele nunca secou, gente Tem dois poços ali Que ele sempre ficou água Nunca secou Já teve um ano aqui Que secou Não sei se foi em 2015 Me parece que foi em 2015 Que secou mesmo Que essa parte de baixo Aqui do córrego Podia andar dentro Seco, seco E graças a Deus Aqui nessa parte nossa aqui Fica dois poços Eles não secam E eu vou mostrar aqui Mais ou menos pra vocês A distância do poço Até a caixa d'água E o mato Onde eu falei pra vocês Que não seca, tá? Olha, tá vendo? Aquela moita de mato alto ali Ali é onde eu falo pra vocês Que tem dois poços, tá? Não seca Nunca secou Lá fica Sempre fica o poço Dois poços de água E aguenta o verão todinho Aqui tá o meu poço Bem perto da rede aqui Tá vendo? E lá em cima a caixa d'água Daqui ele joga pra lá, tá? E de lá a caixa joga pra casa, tá? Aí já vem muita gente aqui Falando É, Edbius Por que é que tu não derruba? Tem gente que não tem noção, né gente? Tem cada ideia Mandando eu derrubar aquela moita de gameleira ali Que vocês estão vendo aí Derruba isso, rapaz E planta capim Eu falei, rapaz Você tá é doido, rapaz Isso aqui é uma riqueza Que eu tenho dentro da minha chácara Onde que eu vou cortar isso aqui? Tem gente que não tem noção, né gente? Pensa que Futuramente a gente vai precisar disso aqui A gente já precisa, né? Então a gente tem que replantar as árvores Não é cortar, não Onde que eu vou cortar aquilo ali, gente? Um trem lindo daquilo ali, ó Não tem como Só se a pessoa for maluca mesmo Sem noção Mas a gente escuta mesmo em cada coisa Porque a gente tem ouvido, né? Como diz o ditado Mas A gente absorve e deixa pra lá, né? Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou aí Dê o seu joinha Curta Compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Um abraço E aí E aí E aí E aí